Olá pessoal, a receita de hoje está muito especial. Ela é rápida, ela é econômica e vai beneficiar muito a sua vida. Vou te ensinar o pão sueco, também chamado de crackers. Quando você faz aquele churrasco delicioso ou numa reunião em família, você faz uma mousse e você vai ao mercado comprar aquelas lâminas crocantes do tal pão sueco que chega a custar até 100 reais o quilo. É isso que eu quero te ensinar, bora aprender. E para essa deliciosa receita, eu tenho aqui farinha de trigo, nada em quantidade grande. É uma receita pequena, mas ela acaba rendendo muito. Você realmente vai gostar, até mesmo para você servir para os seus convidados ou para a sua família a nossa berinjela deliciosa que nós já demos aqui no canal e a zuquenela. Lembra que não tem pasto de abobrinha, vai fazer um complemento perfeito. Farinha de trigo branca, olha, está aqui. Se você quiser, você pode também fazer, colocar metade da branca e metade da integral. Isso aqui que eu quero mostrar, olha, é farelo de trigo, também conhecido como fibra de trigo. Então, ele tem essa textura. Sabe também o que eu poderia substituir? Por flocos de quinoa, flocos de aveia, na mesma quantidade que está na receita. Também fica bem bacana. Açúcar mascavo, está aqui. Não é muito, é só para equilibrar o sabor. Olha que bacana aqui. A bombeia sempre conosco. Gegelim branco, gegelim preto, está aqui. Mas que quantidade, chefiaolo? A receita está sempre na descrição do vídeo. Ou se você preferir, dá uma passeada no nosso site, alvarorodrigues.com.br E lá você encontra não só esta, como todas as demais receitas do canal e muito mais. Sementes de linhaça. Olha, eu estou colocando a dourada, mas se você quiser, coloca aquela mais escura também. Você, às vezes, não tem a linhaça, você prefere chia. Então, coloca chia. É uma receita muito eclésica. Você vai substituindo a maneira do gosto da família, não é? Sal. Então, eu tenho aqui a flor de sal, olha, da bombeia. Não quero muito sal, é o suficiente o que está na receita. E dentre esses ingredientes todos, o que nós vamos fazer? A gente vai primeiro misturar com o batedor raquete. Ah, mas eu não tenho essa batedeira. Não tem problema nenhum. Coloca numa tigela, numa bacia, mistura esses ingredientes com o próximo que eu vou colocar. E vai fazer na mão, sem problema nenhum. Ou naquela batedeira antiga manual, no parafuso. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantidade pequena de óleo de milho ou de azeite. Então, vem comigo. Vou misturar, olha. Os secos e já vou adicionando o óleo de milho e a gente vai bater por uns 30 segundos. Pronto. Super misturado. Olha aqui, ó. Tenho essa farofa ligeiramente úmida. Não está... Não tem liga nenhuma ainda. E aqui, olha só. Os outros dois ingredientes que eu tenho. Clara. Clara de ovo. E a quantidade correta de água. Para você que é vegano, vegana, substitui então a clara por água. Simplesmente por água. Vai ficar crocante da mesma forma, só que aí não fica por tanto tempo. A clara, ela acaba trazendo umas lâminas mais sequinhas que você estala. Então, para quem trabalhou só com água, depois a gente vai falar de como você acondiciona e conserva essa receita, né? Para que ela fique bem crocante. Aí, no dia que você for servir, põe novamente um pouquinho do forno. Ela volta a estruturar a crocância. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Por que eu misturei os dois ingredientes? Para eu ir dando o ponto na massa, o que perfeitamente já foi testado isso na nossa cozinha experimental. É a quantidade que está aqui. Então, vamos lá. Olha. Vai colocando aos poucos. Um pouco lá. Um pouco cá. Falei misturando. E daqui, já vai sair a massa do pão. Você deve estar achando muito estranho, não é? Esse pão. Como é que isso vai virar um pão? Eu já vou te mostrar. Bate até ligar. E a gente obter uma massa única. Pronto. Olha. Minha equipe aqui, minha produção, falou assim. Eu preciso fazer uma pergunta. É ótimo. Está todo mundo prestando atenção. Não é só você. O pessoal daqui também. Posso fazer no processador essa receita, se eu não tiver batedeira? Depende. Você até pode. Mas o processador vai quebrar todas as sementes. Então, você não vai enxergar o gergelim maravilhoso como ele é. Dá certo. Dá certo. Mas nós vamos ter essa pequena diferença. Aí. Dá uma olhada para isso. Se isso parece com alguma coisa. Aqui, o que você faz? Olha. Coloca a mão. Vai juntando. Porque, na verdade, essa massa vai umedecendo. E eu não queria nada muito úmido, sabe? Como massa de pastel. De jeito nenhum. Por quê? Porque aí não vai ficar crocante depois de assado. Olha aqui. Vou tirar a tábua. Então, você só faz isso. Não precisa sovar igual pão, não. É só para ela modelar. Olha. Faz aquele formato de cilindro. Está aqui. Bonita, hein, gente? Olha só isso. Olha. Espetáculo. Vamos colocar aqui nesse saquinho plástico. E vai descansar fora da geladeira por 15 minutos. E se você estiver gostando dessa receita, manda um like para nós. Manda o seu comentário. Compartilhe. Faça sua inscrição no canal. E acione o sininho também para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Para fazer inscrição, só clicar na taja vermelha, onde está escrito INSCREVER. Pronto. Você já faz parte do nosso grupo. Eu volto já. Pronto. 20 minutos depois. Olha. Temos aqui a nossa massa. Reparem que ela é uma massa úmida, mas que ao mesmo tempo não tem aquela liga 100% de uma massa... De um pão, digamos assim. Você viu que eu não cortei com a faca. Eu cortei a lei ateoriamente. Isso é de propósito. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu posso abrir essa massa com farinha de trigo branca ou com o próprio farelo de trigo. Que também fica bem bacana. Então, você vai abrindo. Olha. Sempre virando, porque ela vai ficando compactada. É melhor para trabalhar menos farinha, viu gente? E eu gosto muito de ir abrindo ela mais alta. Ou seja, mais comprida. E você vai depois também entender por quê. Olha, se ela quebra um pouquinho, você sobrepõe e vai abrindo. A gente que gosta de tudo tão arrumadinho, tão certinho, né? Neste caso, quanto mais irregular, mais bonito vai ficar o nosso pão sueco. Por outro lado, se você quiser cortar em tiras, se você quiser cortar com cortador, também fica à vontade. Dá para fazer super bem dessa forma. Veja onde está mais largo. Olha. E dessa forma, eu vou abrindo o mais fino que eu conseguir. Lembrando, sempre virando. Pronto, ó. Chegamos aqui no limite. O mais fino possível. Olha só. Você solta antes de qualquer coisa. Está vendo? E aí, eu quero te mostrar. Imagina só. Já te dei algumas opções para você utilizar esse pão sueco. Imagina numa apostila onde eu tenho 50 receitas, 25 doces, 25 salgados. Quantas sugestões você vai poder tirar daqui, olha, para servir com esse pão sueco. Então, foram as 25 melhores receitas doces e as 25 melhores receitas salgadas quando a escola completou justamente 25 anos. Bodas de prata. Então, essa apostila, coleção de ouro, está acabando mesmo de verdade. Preço promocional. Continua na promoção até finalizar. Aí, acabou. Acabou. 50 receitas em todos os temas ou em muitos temas que vai fazer você ganhar um dinheirinho bacana. Está aqui. Para você adquirir essa apostila, fale conosco. 011-95551-0698. Nosso WhatsApp. Manda uma mensagem e a gente entra em contato com vocês. Ok? Muito bem. Olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa massa daqui. A massa do pão. Já vou colocar ela aqui. Você tem que tomar cuidado para ela não ficar mais grossa, digamos, no centro. Então, você tem que passar no bolo sobre toda a extensão da massa. Esse aqui, eu vou fazer diferente. Olha. Eu já vou dividir ao meio. Vou abrir essas duas metades e eu já te mostro também. Gente. Temos aqui, então, olha. A massa toda aberta. Se você reparou, essas duas porções menores, rendeu essas placas aqui, olha. Que bacana, da mesma forma. E aí, já vou levar para o forno pré-aquecido. 170 graus. Essa aqui também. Vamos pôr aqui em cima. Mas espera. Não acabou, não. Acabou o pão. Mas e aí? De que forma bacana a gente vai mostrar esse pão para vocês, não é? Como que ele deve ser colocado na mesa? Simplesmente pega essa placa e põe numa assadeira e leva para a mesa? Não, eu volto para te mostrar e provar esse pão. Fica mais um pouquinho comigo. Até já. Gente. E aqui temos o nosso pão sueco. Olha só. Dentro desta produção maravilhosa. Veja. As placas saem dessa forma. Do forno. Aquelas maiores que você viu. E depois, olha. Dourada dos dois lados. Basta você quebrar. Estão crocantes, estalando, deliciosas. E eu quero provar e mostrar para vocês. Olha só. O que você pode fazer. Isso aqui é um patezinho de alho. Bem gostoso. Bem simplesinho. Mas você pode ter uma mousse salgada. Você pode ter nosso antepasso de berinjela. Ou a nossa zuquinela. Ou seja, outro que você goste. Um pate de azeitonas. Enfim. É para muitas ocasiões. Aqui eu tenho uma berinjela. Olha. Eu vou fazer essa... Essa delícia aqui. De provar os dois juntos. Quer ver? Já está salivando? Eu como sempre, não é? Vamos lá. Olha só. Olha para isso, gente. Nossa Senhora. Crocante. Você imagina. Aquele gergelim. Logo depois que a placa sai do forno. Que o pão sai do forno. Ele fica todo douradinho. Com aquele sabor de gergelim tostado. Delicioso. Além da crocância. Além do aroma. Quando está sendo assado. Então não compre mais. De jeito nenhum. Essas caixinhas. Esses pacotinhos. Que realmente sai muito caro. Faça o seu em casa. Para todas as ocasiões festivas. Ou mesmo para você que tem um buffet. Ou para você que monta festas. Olha só. Essa montagem maravilhosa que nós temos aqui. E eu vou ficando por aqui. Provando esse delicioso pão sueco. Espero que vocês aproveitem. Deem um like. Mande seus comentários. Compartilhe com todos. E até a nossa próxima receita. Beijo grande no coração. Como sempre. E até muito breve.